Olá pessoal, eu sou a Márcia, sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Comercio Sem Culpa. Para quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal e para quem já conhece o canal, vocês sempre são bem-vindos. Pessoal, hoje eu vou estar fazendo o bolinho de cenoura. Ele é simples, fica bem gostoso e é uma dica para o lanchinho da tarde, que é topzinho. Sabe receita simples e gostosa? É essa daqui. Então, eu vou fazer a bolsa de cenoura, porque assim a cenoura eu cozinhei ela no vapor. Ontem, eu fiz uma receita e sobrou a cenoura. Eu falei, hoje você está fazendo um bolinho. Eu fiz salada ontem e cenoura. Eu tinha cozinhado duas cenouras graúda, aí sobrou essa daqui e falei, hoje eu vou fazer um bolinho. Para mim, você está comendo de tarde aí. E aí, eu falei, já deixa aproveitar e está gravando, eu estou fazendo a receita para vocês aí. A cenoura tem que estar cozida, mas cozinha da forma que vocês quiserem. Pessoal, eu cozinhei a minha no vapor. Só enquanto eu estou maçando aqui, vamos falar das propriedades da cenoura. A cenoura contém beta-caroteno. Ela contém vitamina A. A cenoura faz muito bem para as vistas. A cenoura também faz bem para a pele. E por conta do beta-caroteno aí, agora que está chegando a primavera, aí o pessoal já quer pegar um solzinho. E já, depois de primavera é verão. Então, se você está mulherada aí que quer pegar um bronzeado legal aí, bora tomar açúcar de cenoura de manhã. Agora é a época de estar começando a fazer os detox, né? Para estar querendo manter o corpinho aí para o verão. E quando a gente toma açúcar de cenoura ou toma açúcar de cenoura, para pegar um bronzeamento aí na pele é legal. E atua direto, né? Por conta do beta-caroteno. Traz essa cor aqui, alaranjada. E é excelente aí para quem está querendo pegar a cor. A gente também não faz muito para a cabeça, né? Como eu falei. Ela contém fibras, né? Faz bem para o nosso intestino. Uma vegetal muito bem-vinda. Pessoal, ó. Eu já amassei a minha cenoura. Ela tem que ficar nesse ponto assim. Quando você escozinha ela na água, ela fica ainda um pouco... Ela dá uma certa encharcada, né? Quando a gente cozinha ela no vapor, ela fica mais enxuta, vamos dizer assim. E aí, ó. Eu espremi a minha cenoura. Tá vendo? Agora eu vou passar ela aqui para o bolo. E agora eu vou pôr os temperinhos, porque ela em si já é adocicada. Vou mexer com essa colher. O que que eu vou estar adicionando nessa cenoura? Eu vou pôr salsinha. Fica no bolinho. Tem que uma salsinha, assim a salsinha congelada. E vou estar picando aqui para dar um sabor bem gostoso nela. Vou colocar uma cebola. Ó, vou colocar uma cebola. Vou espascar. A gente faz bolinhos de um monte de coisa, né? E eu não sei o bolinho para vocês, o bolinho de cenoura. Mas a cenoura, ela é sempre bem-vinda, né? Vários passos que a gente faz, a gente usa a cenoura. A cenoura é uma coisa que eu comecei, ela é bem gostosa. A cenoura é um vegetal aí que a gente usa para várias receitas, né? Fazer bolo. Vamos estar adicionando uma cebola aí, porque a cebola é bem gostosa no bolinho. Uma fala, cortar a cenoura, cortar a cebola. Dá para a pessoa chorar porque a pessoa é ciumenta. Só falavam essas coisas antigamente, né? Ai, quem corta cebola e chora, porque a pessoa é ciumenta. Aquelas conversas todas. Ó, deixei uma cebola. E vamos fazer para cá o pote, né? Porque ele não pega aí na ponta. Pessoal, e agora eu vou adicionar os temperos. Misturar bem. Fazer essa massinha. E agora eu vou pôr os temperinhos, porque a gente cozinha ela num vapor e a gente não adiciona a sal. Então, eu vou estar pondo aqui o meu temperinho, só um pouquinho do meu sal dourado. E aí eu vou adicionar um pouquinho mais de sal, normal. Para não ficar assim, muito carregado no tempero. Vou estar colocando aqui, nela, vou pôr um pouquinho na minha páprica picante. Eu gosto da picância, mas é bem pouquinho. E eu vou pôr a câmera perto, para mostrar para vocês, na hora que eu pôr a farinha, para ver a consistência, para mostrar para vocês a consistência que esse bolinho tem que ficar. Ficar aquela coisa encharcada. Aí eu vou pôr a câmera perto. Mas eu vou estar adicionando aqui, mais um pouquinho de sal. Eu vou pôr o sal dourado mesmo. E aí, a farinha, vocês usam... Deixa eu pegar aqui, com a ponta do garrafo mesmo. O sal. Eu já põe sal. Ó, pessoal. Mais uma pitadinha de sal. O bolinho tem que aparecer, né? Para ficar por sozinha, tem que aparecer o sal. Pronto. E aí, eu vou usar, nesse meu bolinho, vou usar, acho que a minha farinha de aveia mesmo. Mas se vocês quiserem, não tem a farinha de aveia, pode estar usando a farinha de trigo. Mas eu vou usar a minha farinha de aveia, porque eu gosto dele, vou dar uma seladinha ali no fogão, então a corpção vai ser rápida. E aí, eu vou estar usando a farinha de aveia mesmo. Agora eu vou colocar a câmera perto, para mostrar para vocês a consistência que esse bolinho tem que ficar. Então, pessoal, bora fazer esse bolinho aí. Ó, você vê como que a cenoura, quando ela é cozida no vapor, ela fica mais firminha? Aí eu vou mostrar para vocês, vou estar pegando aí, mostrar para vocês perto, como que fica a consistência dessa massa. Ó, vou provar. Tá boa de sal. E agora eu vou estar usando a minha farinha de aveia. Pessoal, vocês podem estar usando também a farinha de amaranto, ou a farinha de quinoa. Aí fica a critério de cada um de vocês. Pode estar usando também a farinha de trigo. Geralmente quando a gente usa a farinha de trigo, é bom ele, como que fala? Aí frita o bolinho. No caso, aí quando a gente usa uma farinha de aveia, ou a farinha de grão de bico também, que ela é praticamente cozida. Aí a gente pode estar selando, igual vou selar lá, porque essas farinhas não precisam de tanta cocção. A farinha de quinoa também dá para estar usando. E aí dá para estar selando lá, igual eu vou mostrar para vocês. Igual todos os bolinhos que eu faço. Pessoal, eu não sou muito do óleo, não. A minha receita, eu evito o máximo de estar fazendo fritura. É gostoso, mas eu evito, assim, de estar fazendo fritura. Só estou amassando aí, porque ficou ainda um pedaço da cenoura. Quando a gente cozinha no vapor, ela fica mais firminha, né? Quando você cozinha na água com sal, ela fica assim, mais molhadinha. Mas essa também estava na geladeira. Como eu tinha cozinhado uma quantidade aí, eu tinha feito salada. E aí eu guardei essa porção na geladeira, e aí como ela foi cozinha no vapor, ela estava mais firminha. E aí ela fica mais enxuta mesmo. Você vê que pediu pouca farinha de aveia. Mas eu vou estar adicionando mais um pouquinho. Eu vou pegar ela na mão, mostrar para vocês a consistência. Mas aí eu vi que vai precisar um pouquinho mais de aveia. Eu vou estar adicionando um pouquinho mais de aveia. Aí eu estou fazendo uma quantidade assim, pessoal, para mim está lanchando à noite. Então esse daí vai me render, acredito que vai me render uns 5 bolinhos. Ó, vocês colocam na mão, igual sempre eu faço. E aí eu vejo a textura da massa. Ó, aí eu vi que precisou um pouquinho mais de aveia. Então eu vou estar adicionando um pouquinho mais de aveia nessa massa aí. E que ela ainda está um pouquinho, a consistência da mão, se ela está um pouquinho, vamos dizer assim, úmida. E aí eu coloco a aveia, vou mexer, vou misturar. E aí eu vou deixar a massa descansar, como eu sempre faço. Porque a aveia, ela chupa a umidade do legumes aí no caso. E como a minha salsinha também, ela estava congelada, aí a cebola também. Solta a água e em contato com o tempero, ela assoura, né, e solta a água aí. Então aí eu sempre coloco uma quantidade de aveia e aguardo um pouquinho para mim estar podendo fazer os bolinhos lá. Agora eu vou pegar a minha frigideira lá e vou começar a preparar esses bolinhos aí. Que ele fica, pessoal, é delicioso. E aí vocês podem estar fazendo, é um bolinho, mas ele fica tipo no formato também de hamburguinho. Vocês podem estar fazendo para festa, até festinhas de criança, pessoal. Vocês podem estar usando essa massa aí para fazer hamburguinho. Porque ele fica sequinho e ele fica bem gostoso. É bem gostosinho. E agora, pessoal, eu vou aquecer lá a frigideira, vou colocar um fiozinho de óleos e vamos para essa parte aí. Vamos lá selar esses bolinhos aí. Então, pessoal, eu estava gravando aí e a minha câmera estava pausada. Mas aí ainda bem que eu olhei, né? Ó, me renderam cinco bolinhos, mas é um outro em segredo, pessoal. Quem já não conhece o canal aí, sabe que eu faço esses bolinhos todos meus seladinhos, assim. Porque eu não sou muito do óleo, não. Então eu coloquei um fiozinho de óleo na frigideira e coloquei meus bolinhos aí. E agora eu vou pegar a espátula. Enquanto eu estava moldando, já foram fritando alguns. Está vendo que uns já estão até mais moreninhos, assim. Já dá para ver por cima? Então eu vou estar virando aí e mostrar para vocês. Ele frita. É coisinha assim de um minutinho. E a aveia não precisa de tanta coxão. Já pode estar virando. Aí aguarda mais um minutinho aí. E aí eles já estão prontos. Ó, está vendo? Já estão bem seladinhos. Embaixo. E quando a gente faz o bolinho, ele é molinho. Então dá para vocês acertando com a espátula. Vocês vão deixando ele bem arredondadinho. Ó, vocês vão virar e vai moldando ele na lateral dele com a espátula. E a hora que tira e seca tão bonitinho, eu vou mostrar para vocês o resultado final. Vou estar virando aí os meus bolinhos. E vou deixar ele mais um minutinho. Aí eu vou estar tirando. E para que o vídeo não fique muito longo, eu já vou mostrar o resultado final aí para vocês. Vou virar aí, ó. E aí eu vou pausar a fita aí. Já vou mostrar o resultado final para vocês. Como que eles ficam. Ó, eles já estão prontos. Eu já desliguei o fogo aí. Ó, que bonitinho que eles ficam. E agora nós vamos para a parte da degustação. Ó, como que eles ficam bonitinhos. Pessoal, agora chegou a melhor parte do vídeo, né? Que é a parte da degustação. Pessoal, olha que bolinho mais bonito. Pessoal, ali é uma maionese que eu fiz. Eu tinha um leite de soja. Misturei um pouquinho com leite em pote de soja. Fiz uma maionese. Eu coloquei um pouquinho de ketchup. E aí eu queria fazer uma maionese rosê. Dar uma corzinha nela. E esse daí é o meu molho de pimenta. Esse meu molho aí, a receita dele está aí no canal. Ele é bem gostoso. Pessoal, olha essa massa. Olha. Pensa numa receita loçosa. E a maneira de comer, vocês podem estar fazendo hamburguinho. Igual falei pra vocês, hamburguer mesmo. Convidar o pessoal. Pode fazer um formato maior. Fazer um hamburguer. Comendo com uma mistura. E a maneira de comer, pessoal. Fica a critério de vocês aí. A receita, ela é uma delícia. E simples e saudável, né? Porque você vê que não foi nada de óleo. É uma receita que não pede óleo pra estar fritando. E pessoal, eu não comentei. Mas tem que ser fazendo ele em frigideira antiaderente aí. Na outra frigideira ela gruda. É um bolinho que gruda. Só fazendo outro frigideiro tem que fritar. Senão ele gruda. Mas ele é delicioso. Sabe? Coisinha quando eu falo coisa gostosa. Coisa gostosa, pessoal. Então, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa um joinha. Compartilha esse vídeo com os parentes. Com os amigos. Ative o sininho pra estar recebendo as novas notificações. Então, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.